Demorou, mas chegou, e chegou a tempo de lembrar todos vocês quais são os games grátis ou quase totalmente gratuitos que vocês podem resgatar este mês de junho, já que são mais de 30 games que eu separei aqui pra vocês nesse vídeo. E pra quem assina PS Plus, Game Pass, Switch Online e Prime Gaming, vai poder aproveitar ainda mais. Então venham junto comigo para conferirmos os mais de 30 games de graça deste mês de junho de 2023. E aí ninjas, tudo bom com vocês? Eu sou o Xinho e sejam muito bem-vindos a mais um X News. Então, bora pra action! E abrindo a porteira dos games do Xbox, pra quem assina Xbox Live Gold este mês, vai poder resgatar dois games. Em Adios, um mafioso criador de porcos no Kansas, faz o papel de se livrar de corpos em sua fazenda. Mas um amigo o faz mudar de ideia e ele terá que enfrentar a máfia para sair dessa vida. Mas será que ele vai conseguir? Ninjas, esse daqui é um dos games mais diferentes que eu já vi. Em The Veil Shadow of the Crown, não importa jogar de olhos abertos ou fechados, já que nessa aventura, o que vale aguçar o sentido da audição. Pra quem assina Xbox Game Pass ou a Ultimate Game Pass, esses daqui são os games que chegam na primeira quinzena do mês de junho ao catálogo. Use as cores para colorir o livro de Chicory, a Colorful Tale, que chegou já pra Cloud Console e PC. O game de plataforma 4 World Pioneer já chegou pra consoles e PC, e ele nos levará a universos a serem explorados. Arregace suas mangas e concerte carros na garagem de Car Mechanic Simulator 2021, que já chegou pra Cloud Console e PC. Exploda tudo com armas diversas em Slayer X, Terminal Aftermatch Vengeance of the Slayer, que já chegou pra Cloud Console e PC. Com uma vibe dos anos 90, jogue com uma adolescente vigarista em The Big Con, que já está disponível pra Cloud Console e PC. E continuando ainda com os ares dos anos 90, no game Hype No Space Outlaw, que já está disponível pra Cloud Console e PC, caça e malfeitores através da internet discada. Cuide da sua fazenda no mundo de fantasia de Runifactory 4 Special, que dependendo de quando estiver vendo esse vídeo, já chegou pra Cloud Console e PC. Ou se preferirem, podem resolver quebra-cabeças com bonecas russas no game Staken, que também está disponível pra Cloud Console e PC a partir do dia 8. E além desses games, também chegam no dia dos seus lançamentos, Dordogine pra Cloud Console e PC no dia 13 de junho, e a Minija The Bunker, que já está disponível pra Cloud Console e PC. E pra saber mais novidades sobre os lançamentos do mês, confere o card aqui em cima e no primeiro comentário fixado, a lista completa com vários games pra vocês jogarem este mês de junho. E já fica o aviso, a partir do dia 15 de junho, os games da Game Pass que estão saindo são esses. Bridge Constructor Portal, Chorus, Minitor, Mortal Shell, Series Sons 4, Total War 3 Kingdoms. E claro que mais novidades sobre a Game Pass eu trago pra vocês aqui no canal, no quadro X News Update da Semana. Então já se inscreve aqui embaixo e comenta aí qual desses games vocês vão jogar. Dessa vez não foram rumores e a confirmação veio direto da Sony. E os games que os assinantes da PS Plus Essential vão poder resgatar até o final de junho são esses daqui. Pra quem curte basquete, o realismo desse esporte nos games nunca foi tão fantástico. Já que em NBA 2K23, a coisa toda está impressionante. Isso que conta com jogadores atualizados e equipes históricas. Jogue na pele de atletas favoritos da NBA e da WNBA e mostre seu talento ao mundo. Game Esque está disponível no PS4 e PS5. De frente dos filmes, aprenda com seus erros do passado. Neste game de simulação em Jurassic World Evolution 2. Trabalhe ao lado de personagens icônicos dos filmes e lhe dê o esforço para gerenciar, controlar, conversar e conter os dinossauros selvagens que estão à solta. Pra quem curtiu Ghost of Tsushima, o game Trick to Yomi é uma excelente opção. Aqui o jovem espadachim Hickory jura que irá proteger o seu povo contra todas as ameaças, trilhando um caminho solitário que confronta a si mesmo. Este que é um game inspirado nas obras de Akira Kurosawa e certamente o deixaria orgulhoso. E falando de games com temáticas de samurai, confere o card aqui em cima ou no primeiro comentário fixado com uma lista com diversos outros games incríveis. Ainda não tivemos atualizações sobre os games que entrarão no catálogo da PS Plus Extra e Deluxe. Mas assim que tivermos novidades, eu trago pra vocês aqui no canal. Então já se inscreve aqui, ativem o sininho pra vocês receberem sempre todas as notificações. E caso tenham perdido o mais recente showcase que rolou na semana passada, tem um card aqui em cima e no primeiro comentário fixado pra vocês conferirem tudo o que rolou por lá. E de última hora, a Nintendo anunciou e já liberou alguns games para os assinantes do Nintendo Switch Online. E pra quem assina, poderão jogar quatro novos games. Lançado no Famicom no Japão e por aqui no NES, no game Mystery Tower jogamos com um arqueólogo. E teremos nossas habilidades testadas, já que o objetivo aqui é tentar chegar ao topo da torre. O clássico e nostálgico game de fazendinha do Super Nintendo é um dos destaques dessa nova adição. Aprecia a beleza natural do campo com Harvest Moon e construa sua vida com a agricultura através do trabalho duro e dedicação. E a bolinha rosa adorável do Game Boy Color chega nesse game que tem uma jogabilidade bastante em comum. Em Kirby, Tilt and Tumble. Passe de níveis controlando o Kirby e inclinando seu Switch ou seus Joy-Cons. E pra fechar os jogos da Nintendo, lançado inicialmente no Game Boy Color, junte-se a Jason em seu veículo de batalha em Blaster Master Enemy Blow, para eliminar os inimigos em regiões subterrâneas. A Epic Games está fazendo esse mês aquelas surpresinhas todas as semanas. Então corra pra resgatar esse game aqui. E a quinta série vai fazer a festa, já que em comemoração ao anúncio de Payday 3, a Epic Games está dando até o dia 15, ao meio-dia, o Game Payday 2. Este que é um game cooperativo para até quatro jogadores cheios de ação, que mais uma vez permitirá que os jogadores usem as máscaras do grupo do Payday original, Dallas Rockstones Wolfie e Chance, enquanto seguem rumo ao Washington DC para causar ondas de crimes épicos. E depois do dia 15, a Epic Games também já anunciou os games que ela vai estar dando, sendo Guacamile Super Turbo Championship Edition. Este que é um game de plataforma em que você assume o papel de um luchador, para combater o maligno Carlos Calaca, e sua horda de servos mortos-vivos para resgatar a filha do El Presidente. E assim que terminarem o primeiro, podem partir para o segundo em Guacamile 2. Volte para o Maxiverse, bata em tudo que aparecer pela frente em novas fases feitas à mão. E fica o destaque para o modo cooperativo para até quatro jogadores, novas técnicas de luchas incríveis, chefões falastrões e ainda mais inimigos. E claro que mais novidades eu trago para vocês aqui no canal, e também lá nas minhas outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição, então me segue lá. E olha só, a Steam também está dando games de graça para vocês que jogam no PC. Sucesso em seu lançamento, aquele que virou trend nas plataformas de live, e gerou diversas discussões, está totalmente de graça este mês de junho lá na Steam. Aqui dois irmãos gêmeos têm um laço sobrenatural que os ajudam a descobrir a verdade sobre seus passados. No game, Tell Me Why. Mesmo que tenha aumentado apenas um pouquinho, a Amazon Prime Video ainda está valendo muito a pena, já que tem um catálogo de filmes, séries, benefícios lá no site da Amazon, além de jogos grátis todos os meses. E esse mês temos mais de 10 jogos para os assinantes. Num dos milhares de arcades da SNK, no Beat'n'Up Sengoku 2, somos um guerreiro convocado por uma princesa para lutar em vários períodos históricos, na tentativa de acabar com o monarca das trevas. Mais um briga de rua, e agora é Mutant Nation, em que ajudaremos dois jovens a salvar a cidade contra o biólogo que está transformando humanos em mutantes. Um game de futebol como vocês nunca viram. Em Soccer Brawl, nós poderemos chutar, socar e lutar como ciborgues, mas não se esqueçam de fazer o gol. As pistas pixeladas de Overtop são nostálgicas e insanas. Corra por regiões montanhosas e estradas de neve e tente vencer esses desafios. Com uma visão em primeira pessoa, só que chute e use armas para acabar com seus inimigos e salvar os prisioneiros em The Super Sky. Esse que é quase um game VR do passado. Com cenários que lembram Donkey Kong, pule, arremesse, atire e faça ataques especiais em Top Hunter, um game de plataforma em que precisamos derrotar piratas espaciais. E saindo dos clássicos games do Neo Geo, bora aproveitar o Metroidvania SteamWorld Dig 2, e desenterrar terrores do submundo em busca de riquezas com a mineração. Volte ao mundo de fantasia do famoso RPG Dungeons & Dragons, com o Neverwinter Nights Enhanced Edition, e passe mais de 100 horas nessa aventura. Use robôs para te ajudar a otimizar a sua agricultura e criar um paraíso autônomo no game Autonauts. Esse daqui eu já trouxe aqui no canal. Esse que é um game de plataforma roguelike chamado Revita, em que precisaremos sacrificar almas para aumentar o nosso poder e recuperar memórias perdidas. Batalhas por turnos com Card Games é o que nos espera em mais um roguelike chamado Rugebook, em que nosso desafio será construir um deck impecável. Monte sua equipe com dois heróis para derrotar as lendas do game. Suba nos palcos e se torne uma estrela do teatro, em Once Upon a Jester. No papel de Jester e seu melhor amigo Sok, viaje pelo reino para se apresentar em lugares diferentes. E para encerrar os games da Prime Gaming, restaure uma cidade na pele do anão Axel. No game Jams of Destiny Homeless Dwarf. A cada nível de puzzle resolvido, ganha moedas para comprar edifícios novos e aprimorados. E para todos os ninjas do nosso clã, já sabem que chegou a hora daqui que eu só libero para aqueles que são inscritos aqui do canal. Então não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo, e claro, ativem o sininho para receber todas as notificações. E para vocês que prestaram atenção e anotaram todas as partes, e claro, se tiveram sorte de serem os primeiros, vão poder resgatar o game Silent Hill Honeycoming. Este que estará disponível por primeiro que conseguir ativar lá na Steam. Aqui Alex Shepard volta à sua cidade natal para investigar o desaparecimento de seu irmão. E claro que a atmosfera de Silent Hill volta a aparecer, tendo as ruas tomadas por névoa, assim como os horrores da escuridão. E aí ninjas, curtiram? Comenta aqui embaixo qual desses games vocês vão resgatar, e quem foi o ninja que conseguiu resgatar o Silent Hill. E aproveitem também para compartilhar esse vídeo com seus amigos, pois eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes com vocês, de terem lembrado deles. E se não quiserem perder vídeos como estes todos os meses, inscrevam-se aqui no canal, e agora aproveitem para conferir os lançamentos do mês, que está recheado de games, ou este outro vídeo aqui. Então vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!